Seja muito bem-vindo ao canal Sinfonia Cósmica, harmonizando saberes, explorando o infinito. Falaremos hoje sobre como a persistência gera recompensas. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, desta forma estará contribuindo para que os conhecimentos aqui difundidos, alcancem cada vez mais pessoas. A persistência gerando recompensas. Dê o primeiro passo na fé. Você não precisa ver a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King. Pensamentos dominantes possuem duas formas básicas pensamentos positivos e pensamentos negativos. Quando as pessoas acordam do sono que a sociedade impôs a elas, geralmente entram em pânico ao fazerem o balanço de suas mentalidades e descobrir que a maioria dos seus pensamentos dominantes são negativos e não positivos. Mas não há necessidade de pânico. Todos nós temos que começar em um ponto em que não há nada de errado em reconhecer que alguns dos nossos pensamentos são, de fato, negativos. Há uma coisa importante que irá te acalmar. Não há uma força no universo que punirá as pessoas por pensarem negativo algumas vezes. É preciso um bocado de esforço para trazer algo seriamente negativo em sua vida através dos pensamentos. Você precisa pensar o tempo todo em nada mais que horríveis fatos que possam acontecer a você antes que este grau de negatividade seja atraído para a sua vida. Precisa haver um grande e persistente esforço para atrair a negatividade equivalente a este esforço em sua vida. Claro que qualquer um pode atrair fatos e acontecimentos negativos, mas dificilmente em um grau que comprometa a sua vida ou não possa ser reajustado. Esta é uma boa notícia, pois significa que, na maioria das vezes, você tem tempo para trabalhar em prol daquilo que realmente deseja atrair usando a lei da atração. Não se sinta intimidado pelo aparente ciclo gigantesco de pensamentos negativos que você possa ter em sua mente. Acredite, nenhum ciclo negativo é poderoso o bastante para afetar de verdade sua vida. Ele pode parecer grande para ti, mas seja o que for que esteja pensando e sentindo no momento, acredite que isto é gerenciável e controlável. Deixe esta recém-descoberta acender a positividade em sua vida, assim você estará livre para criar novas possibilidades. Criar ciclos positivos requer consciência e desejo porque poucos estão acostumados ao processo. A maioria das pessoas está habituada a pensar negativamente. Nem todo mundo é um expert em pensar positivamente. Por que você deve escolher pensamentos positivos a pensamentos negativos? Tirando os benefícios óbvios por exemplo, transmitir as vibrações corretas ao universo, o pensamento positivo nos dá uma direção clara e uma visão clara de nossos desejos e metas, no curto e longo prazo. Continue a sua jornada em busca do conhecimento, estude com paixão, pratique com dedicação e acredite na força infinita que reside dentro de você. Lembre-se, seus sonhos estão mais próximos do que você imagina, e cada passo que você dá os torna ainda mais acessíveis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber atualizações sobre novos vídeos repletos de insights e inspiração. Compartilhe essa experiência enriquecedora com amigos e familiares, e juntos vamos espalhar a luz do saber. Gratidão por sua presença.